Olá, sou o parceiro Fatal Quinto Angar, vou mostrar um apartamento de três dormitórios e numa suíte aqui na avenida Aldino Pinotti, no centro de São Bernardo. Aqui a sala, piso de madeira, sanca de gesso, sala em dois ambientes, bem ampla. Passando aqui temos a varanda gourmet, pia, o gabinete, churrasqueira, toda envidraçada, com cortina corta-luz. Passando aqui temos o lavabo, com pia, espelho. Aqui tem o armário, passando aqui o corredor para os quartos, logo aqui temos o closet da primeira, da suíte, com armários planejados dos dois lados. Passando aqui o quarto da suíte, também com móveis planejados, cama de casal, ventilador de teto, tela de proteção na janela, cortina corta-luz. Aqui temos o banheiro da suíte, pia, gabinete, espelho, box de vidro, chuveiro a gás. Passando aqui o outro lado, temos o primeiro quarto, também com móveis planejados, cortina corta-luz, tela de proteção na janela, armários planejados, ventilador de teto. E aqui temos o segundo quarto, também com móveis planejados, cama de solteiro, ventilador de teto, armários planejados, tela de proteção na janela, cortina corta-luz. Agora eu vou mostrar a cozinha, tem um banheiro aqui, banheiro social. Pia com gabinete, espelho, box de vidro, chuveiro a gás. Agora aqui eu vou mostrar a cozinha, voltando aqui na entrada. Esse apartamento tem duas entradas, uma entrada social. Aqui a cozinha, também com móveis planejados, armários, fogão embutido, coifa, forno elétrico, pia. E aqui a entrada de serviço, fechadura eletrônica. Aqui a divisão da área de serviço, com porta de vidro. Toda com móveis planejados, dos dois lados. E aqui ao final temos uma dispensa. Toda com prateleira. Imóvel disponível no site do quinto andar. Para agendamentos, consultar o site.